Eu sou pescadoras, mas não dá mais de 50 anos. Nos últimos anos, não tem que o peixe tenha mais lixo e mais alvarregas. A situação das minhas filhas está cada vez mais difícil. O mar tem menos peixe e não sei o que é que vai ser o futuro próximo. Olá, sou Manoel Fernandes, bombeiro há 20 anos. Nos últimos anos, o aumento dos incêndios em Portugal foi muito maior. Estamos a perder a floresta, a generalização das árvores é mais difícil. O clima está cada vez mais agressivo, os verões cada vez mais quentes, o inverno mais frio e estamos em seca severa. Eu sou o Nebo, artista preocupado pelo meio ambiente. Esta era a minha praça favorita da Lisboa, mas as suas palmeiras têm uma praga, a praga do escaraballo vermelho. Apesar dos avanços científicos, não temos uma solução para nesta praga. Nestas palmeras têm uns 200 anos e vamos perderlas para sempre. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri